Olá Polone, tudo bem com vocês? Nós somos a Construtora União e te convidamos a conhecer o nosso trabalho aqui no Residencial Jardim Pinheiro. Por aqui a gente executa uma obra de 57 metros quadrados e você pode acompanhar todos os detalhes desde o princípio até as execuções finais desse projeto. Esse cliente financiou esse imóvel dentro do projeto Minha Casa Minha Vida e eu vou te apresentar ele com o maior carinho. Vamos conhecer? Agora que você já viu o nosso trabalho, chegou a hora de você conferir tudo isso pessoalmente. Bem financiado o seu imóvel com a Construtora União. Cuidamos de todo o procedimento desde o princípio até a entrega da chave. Construtora União, você sonha, nós realizamos.